E aí galera, tudo bom? Seguinte, vamos fazer agora uma videoaula bem rapidinho, assim espero, sobre rampas. Existe uma ferramenta dentro do Revit que trata sobre rampas, exclusivamente sobre rampas, mas confesso para vocês que é uma ferramenta que ele é bem mais complexa e uso para outros fins, por exemplo, quando a gente tem que fazer grandes rampas para edificações e tal. Nesse caso de vocês aqui são os níveis que a gente vai utilizar, seja para quem tem perfil de cadeirante, seja para quem está fazendo ali os desníveis de calçada e acesso de veículo e acesso de cadeirantes nas esquinas. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai clicar aqui no nível térmico e para a gente posicionar aqui o patamar e criar essa rampa, eu vou pegar uma ferramenta chamada linha, que a gente tem linha de modelo, que são linhas, tipo linhas guias, né? Então eu vou clicar aqui no ponto, deixa eu ver se ele deu, se ele ficou 1,50m, ok, ficou 1,50m, eu vou fazer uma outra linha, o atalho dele é LI, tá? Clico aqui no outro ponto, vejo quanto ele tem, ele ficou com 1,80m, tá ok, pode ser. Vamos botar 2m, pronto, para garantir. Perfeito, então o que eu vou acontecer agora? Eu vou pegar em cima dessa linha, desse piso que eu tenho e posso verificar que lá na barra modificar aparecem algumas coisas, você pode editar o limite caso você queira criar uma calçada mais longa, mais estreita, como a gente sempre faz, alguma coisa assim, ou você pode adicionar pontos, né? Ou linhas divisórias que daí você pode modificar esse perfil, deixando ele com ondulações ou não. Então nesse caso aqui eu vou criar, adicionar linhas divisórias. Quando eu clico aqui, ele fica então com uma coloração diferente, dá destaque para o piso e você pode vir aqui então e inserir essas linhas divisórias. Veja que quando eu crio essas linhas, ele cria novos pontos de vértices, né? Então isso vai dar a possibilidade a gente mexer nas alturas. O meu piso, vou botar aqui em 3D para a gente ver, o meu piso ele está levemente deslocado para baixo, né? Ele está com um leve deslocamento, ele está no nível da calçada, subiu um pouquinho, mas ainda falta 10 centímetros para chegar até a casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em modificar sub-elementos e vocês vão ver que eu vou poder modificar a altura dessas linhas. Então vou botar aqui, como falta 10 centímetros para chegar no alto, vou botar 0,10. E olha só, essa outra linha eu também ponho 0,10. Nessa hora o que eu fiz? Eu criei um patamar e aí a diferença que tem entre esse e esse acabou criando uma rampa. Quando as rampas possuem mais do que 5% de inclinação, a norma exige que tenha guarda-corpo. Então vamos fazer isso. Vou clicar aqui fora, já fiz a minha rampa, posso apagar essas linhas que eu criei apenas como guias. Vocês vão ver que a rampa vai ficar levemente inclinada. Então eu posso vir aqui e criar a guarda-corpo. Eu venho aqui em arquitetura, clico em guarda-corpo e então eu posso criar uma linha de guarda-corpo aonde eu quiser. Nesse caso eu vou criar esse ponto aqui encostando na parede até o início da rampa. Para efeito de melhor colocação eu vou dar um deslocamento de 5 centímetros, veja aqui, para ele poder ficar justamente sobre o patamar e não ficar no meio do patamar. Então eu vou dar um enter aqui, vou clicar aqui na ponta. Se a sua linha ficar para fora do patamar, você bate espaço e ele volta para dentro. E aí então você tem a construção de uma linha que vai servir como guarda-corpo, bem no ponto onde a gente deseja. Eu só consigo colocar um guarda-corpo por linha, então eu faço isso. Veja que ele criou um guarda-corpo. Eu vou lá novamente em arquitetura, guarda-corpo e crio uma outra linha com a mesma justificativa. Clico na linha, coloco um deslocamento de 5, dou um enter aqui e faço então o desenho. Nesse caso, construí, perfeito, era onde eu queria. Só que agora eu preciso saber, bom, esse guarda-corpo está interessante, é isso mesmo que eu queria. Posso modificá-lo? Posso criar uma diferença? Posso. Eu posso vir aqui em 3D e vou ver que ele não está exatamente onde eu queria. Ele só está lá no patamar, mas não está encostando aqui na minha rampa. Então, basta para corrigir isso aqui, basta a gente clicar no guarda-corpo e ir lá em modificar e clicar ali, selecionar novo hospedeiro. Quando eu clico aqui, ele pode então ser posicionado num novo hospedeiro, que no caso é o piso, e ele reconhece o piso perfeitamente e vai se encaixar aonde você deseja, que é justamente a rampa. Feito isso, encaixou, você pode então aí fazer a opção de escolher qual guarda-corpo tem. Se no arquivo de você não tiver, depois a gente pode trocar, mas eu acho que aqui já tem alguns tipos, eu posso escolher, por exemplo, esse aqui que tem aço e vidro. Ah, beleza, gostei, não gostei, se quiser tem outros aqui também, mas a gente tem um monte disso na internet e qualquer coisa eu posso disponibilizar outros para vocês. Ok? Esse aqui é a parte em que envolve esse guarda-corpo. Feito, galera? Abraço!